E hoje, a nossa segunda live, vamos falar sobre frutas, verduras e legumes. A importância desses ingredientes na nossa alimentação, como escolher melhor, como higienizar, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Vamos lá, vamos falar hoje sobre frutas, verduras e legumes. Vocês sabem a importância desses alimentos na nossa alimentação, né? Além de serem produtos super gostosos, que a gente ama e bababá, eles têm uma função importantíssima de nutrir. E aí, sabe as vezes quando a gente come, sai da mesa estufado, aquela barriga cheia, dá meia hora, 40 minutos, a gente já tá morrendo de fome de novo? Então, é que geralmente a gente não nutriu o nosso organismo de uma forma correta, tá? Por isso que eu não sou muito a favor dessa contagem de caloria, sabe? Porque eu acho que as vezes, na contagem de caloria, a gente pode até perder peso, mas a gente não nutre o nosso organismo de uma forma correta. Tem até uma brincadeira que dizem que pra ter um prato bem equilibrado, a gente precisa ter cinco cores nas refeições, né? Obviamente, com todos os ingredientes que a gente usar. Então, é importantíssimo a gente ter uma variedade desses ingredientes no nosso dia a dia, tá? Às vezes é meio complicado. Ai, tá corrido, não sei o quê. Ai, não tenho tempo. Não sei preparar. Por isso que a gente tá fazendo essa maratona, exatamente, pra eu ajudar vocês a conseguir consumir esses ingredientes, facilitar a sua rotina. Gente, não é que eu sou uma as na vida, mas é que a gente facilita a nossa vida da melhor forma possível pra gente poder ter tempo pra aproveitar a família e ter uma vida mais leve e feliz, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre isso e sobre a importância do nutrir, tá? Então, esses produtos, legumes, frutas, verduras, são super importantes exatamente pra gente nutrir o nosso corpo, tá? As vantagens das frutas, frutas, verduras e legumes. Elas servem pra quê? Primeiro, eles são essenciais pro bom funcionamento do nosso organismo, tá? Pro nosso intestino, pra nosso cérebro, pra nossa pele, pra pegar aquela cor bonita no verão, sabe? Tem gente que fica tomando suplemento, mas nada melhor do que a gente consumir cenoura, beterraba, tudo isso é rico em beta-caroteno, que faz a gente ficar com aquela cor dourada. Então, gente, a gente encontra tudo na natureza, tá? Basta a gente olhar pra ela com olhos carinhosos. Então, vamos lá. As fibras desses ingredientes, dessas frutas, verduras e legumes, eles servem pra quê? Eles servem pra regular o nosso organismo. Eles servem pro nosso intestino funcionar super bem, né? Sempre quando você vai na Nutri ou quando você ouve alguma pessoa falando sobre alimentação, o que que fala? Ah, precisa consumir muita fibra. Só que na fruta, por exemplo, a gente já tem a fibra e o líquido, né? Você pega uma laranja, por exemplo, ela é rica em água e tem muita fibra. Então, a gente, além de consumir essa fibra, a gente também já hidrata a própria fibra pra gente ter um funcionamento melhor do nosso organismo. É maravilhoso, tá? A vitamina C, já que falamos da laranja, ela é rica, ela auxilia na cicatrização, ela ajuda na imunização e o mais legal, ela ajuda a absorver outros nutrientes. Isso é super importante. Geralmente, as pessoas falam, né? Antes de comer não sei o quê ou de tomar alguma coisa, come uma laranja, toma um suquinho de laranja, come alguma coisa cítrica, bababá, por quê? Porque a vitamina C ajuda a absorver alguns nutrientes importantes pra nossa saúde, tá? Isso é muito legal. A vitamina E, por exemplo, ela retarda o envelhecimento por conta dos antioxidantes. Isso também é super importante. Então, você vê, às vezes a gente, dentro da nossa alimentação, a gente já consegue ter um monte de alimentos que já ajudam pra tudo aquilo que a gente vê por aí, né? Só pra vocês terem uma ideia. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que o ideal da gente consumir por dia desses alimentos são 400 gramas. Ó que maravilha. 400 gramas, em média, de 5 a 6 porções, tá? Óbvio, 400 gramas durante a nossa alimentação do dia todo, né? Aqui eu tô falando só das frutas, verduras e legumes. Lembrando que tem as proteínas, enfim, tem outras coisas, açúcares e tudo mais, que também são super importantes, tá? Mas esses são os tópicos de hoje. O suco de laranja faz mal sem a fibra dela? Não, não, gente. Na verdade, o que falam do suco de laranja é que ele é muito calórico, tá? Por isso que eu não gosto de falar de caloria. Na verdade, é óbvio, o suco de laranja é rico em vitamina C. Claro, você não vai tomar, numa refeição, 3 copos de suco de laranja, né? Porque aí são 8, 9 laranjas que você vai comer. Ninguém come 8, 9 laranjas. Mas você fazer um suquinho de laranja de manhã, pegar uma laranja, espremer e tomar, é claro que faz bem, né? O que não faz bem é essa quantidade, é o excesso. O excesso que é prejudicial, tá? Óbvio que toda fruta é melhor ser consumida in natura, né? Porque eu aproveito as fibras todas da minha fruta. Agora, se, ah não, Carol, não gosto, não consigo, sei lá, qualquer coisa, gente. Cada um, cada um. Não quero comer a fruta, eu quero tomar um suquinho. Pode tomar, você não vai tomar 10 copos de suco. Toma lá um copinho de suco médio, né? Não é aquele copo de meio litro. Toma um copinho médio, que é uma, duas laranjas no máximo e acabou. Tá bom? Então, escolhas, essa é a parte que muito me interessa, que eu demorei pra aprender, mas que agora eu já escolho de olhos fechados. Alguns produtos que a gente tem muita dificuldade de escolher ou de saber a hora de consumir. Quais são os top 10? Abacate. Geralmente, quando você abre o abacate, é porque ele já tá mole, né? A gente fica apertando o abacate, ele já tá molinho. Aí você abre, aquela semente dele já começou até a germinar, né? Então, qual é a melhor forma da gente escolher a hora certa de comer o abacate? O abacate, na verdade, quando ele é tirado do pé, é mais maduro, né? Assim, maduro que eu digo no sentido de, é igual a banana. Ela sai verde, mas ela madura fora. É a mesma coisa o abacate. Ele sai verde do pé, mas ele madura na nossa fruteira sem problema nenhum. Quais são as dicas que eu dou sobre consumir o abacate? O abacatinho tá aqui, né? Aí, aqui tem aquela pontinha dele. Tem uma pontinha do abacate. Aí, nessa pontinha do abacate, se ela tiver verdinha, verdinha, você tira aquele cabinho. Tá muito verdinha? Você, ele tá, ele tá verde ainda. Ela começou a ficar marrom, ele já tá ficando gostoso pra consumir. Quando ela fica, ó aqui o abacate, ó. É disso aqui que eu tô falando, tá vendo? Conseguem enxergar? Ó, tá bem verdinho ainda, né? Aqui, tá começando a ficar marrom. Esse meu abacate tá começando a ficar bom pra consumir, mas ainda não está bom, tá bom? É aqui que a gente tem que ver. Quando ele começa a ficar mais marronzinho, ele já tá super no ponto pra consumir. Não precisa ficar esmagando o abacate, tá? É só a gente olhar essa partezinha dele aqui, tá? Aí, se tiver muito escuro, é que ele já começou a passar do ponto, tá bom? Então, vamos sempre ficar de olho aqui nessa parte, certo? Outro, outra fruta que a gente também tem dificuldade. Melancia. Melancia. Elas têm geralmente aquelas manchas laranjas, né? Sabe quando aqueles, aquelas estrias da melancia, que são meio alaranjadas? Quanto mais ela tiver, mais doce essa melancia é. Porque ela entrou em contato com as abelhas. Olha que loucura. Eu também não sabia disso. Quando eu soube, eu achei uma loucura. As estrias marrons são as mais doces. Manchas laranjas são as mais saborosas. Sabe quando... Porque geralmente, aquela... A melancia, ela tem umas manchinhas, né? Quando ela começa a madurar, elas começam a fazer uma manchinha. Essas manchas laranjas, elas ficam mais... É um laranja meio amarronzado, meio amarelado, assim, né? É porque ela tá bem saborosa. Aquela melancia muito perfeita demais, geralmente não é a melancia mais saborosa e doce. Tá? Preciso falar sobre isso com vocês. Nem sempre, gente. O mais perfeito é o mais gostoso. Tá bom? Vamos ficar isso em mente, tá? O que mais? Ah, a haste. Algumas. É que geralmente, quando a gente compra no mercado, é difícil vir com aquele cabinho, né? Na melancia também tem o cabinho da melancia. Quando tiver sequinho aquele cabinho, é porque a melancia já está pronta pra abrir e pra consumir. Fora que tem aquela coisa, né? Você bate. Quando tá oca, também já tá boa pra abrir. Tá bom? Ah, é que a Le foi pra lá, porque eu ia pedir pra ela pegar até o melão. Porque o melão e a melancia são parecidos. Você aperta o bumbum, né? Tem a partezinha do cabinho e tem a partezinha do bumbum da melancia e do melão. Você aperta lá. Quando tá macio, já tá também bom pra consumo. Tá bom? Abacaxi. Tem uma dica muito legal do abacaxi. O abacaxi, pra gente escolher o abacaxi. Tem a história da coroa, né? Você puxa a... Porque geralmente o abacaxi é colhido maduro já, tá? Qualquer abacaxi que você pega, ele já tá maduro. Mas ele não está doce. Tá bom? Quais são as dicas pra você saber quando ele tá ficando mais doce? É, a coroa. Puxa pro negocinho da coroa. Se sair fácil, ele já tá bem docinho. Se ele sair... For difícil de sair, ele ainda tá mais sem saborzinho. Então, deixa mais um pouquinho. Uma coisa muito, 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 muito importante do abacaxi é deixar sempre com a coroa pra baixo. Eu não tenho abacaxi aí. Abri ontem o meu. Deixa a coroa pra baixo porque o amido fica todo na base do abacaxi. Tá? Geralmente, quando a gente abre o abacaxi, realmente a base dele tá muito mais doce do que a parte que fica no... no... na coroa. Por quê? Ele fica todo o amido concentrado aqui. Então, o que que é importante? Quando a gente compra o abacaxi, vira ele de ponta cabeça. Deixa ele de ponta cabeça. Porque assim, esse amido vai descer pelo abacaxi todo e vai deixar ele todo doce. Isso é real. Isso é de verdade. Isso acontece porque eu faço isso. Tá? O maracujá. O maracujá é... Quanto mais enrugado, mais saboroso ele tá. E mais cheio. Isso... Eu tenho o pé de maracujá em casa. E é isso mesmo. Quando ele tá muito perfeitão, assim, geralmente, ele ainda tem algumas sementinhas dentro que tão branquinhas. Quando ele começa a madurar, ele começa a dar uma pequena enrugada. Posso falar? Ele fica mais doce, inclusive. Porque é mais... Óbvio, não é doce, gente. O maracujá, ele é mais azedo, né? Mas ele fica bem bom. Bom, cítricos, limão, laranja, não sei o quê. Quanto mais pesado... Pode tirar a coroa do abacaxi? Pode. Pode tirar a coroa do abacaxi, mas deixa ele de ponta cabeça sempre. Os cítricos, laranja, limão, mexerica, quanto mais pesado, mais caldo tem. Tá bom? Então, quando se for lá na feira, pega dois. Não ama abacaxi, mas solta... Mas afta come solta. É, tem gente que tem uma... Uma... Sensibilidade, né? Vamos falar sobre sazonalidade. Como que a gente tem o melhor dos ingredientes? Quando a gente consome esses ingredientes na época certa. Tá bom? Isso é o mais importante. Porque assim, não adianta eu querer comer uma laranja fora de época e querer que ela seja tão saborosa quanto a laranja da época. Tá bom? Isso é muito difícil. Então, o ideal é sempre a gente consumir os produtos sazonais. Agora, o que são os produtos sazonais? A gente fala tanto de sazonalidade, blá, 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 blá. O que que é isso? Até porque hoje a gente encontra tanta coisa no mercado o ano inteiro que a gente nem sabe mais qual é a época do quê. Vou dar algumas dicas pra vocês quando... Você tá sem uma listinha. Não sei qual que é o ingrediente da época. Como que eu vou descobrir? São os ingredientes mais baratos que tem na feira. Tá? Na feira, nortifruti, onde quer que seja. Os ingredientes sazonais são aqueles ingredientes que são da época. Então, por exemplo, olha como a natureza é incrível, tá? As frutas que têm mais água, elas geralmente... A época delas é no verão. Olha que interessante. Que é quando a gente precisa de mais hidratação. As frutas ricas em vitamina C, geralmente a época delas é no inverno. Que é quando as pessoas se resfriam mais e precisam de mais vitamina C. Então, gente, volto a dizer, a natureza é sábia. Se a gente souber observar e admirar, a gente aprende muito, tá bom? Por isso que a sazonalidade é tão importante. Por quê? Porque a gente faz com que a natureza nos dê o melhor que ela tem. Tanto de sabor, quanto de nutrientes e vitaminas e tudo que a gente precisa. Tá bom? Carol, e os tomates? Ah, os tomates é o seguinte. Aí você me fala, né? A escolha. A escolha é super importante dos ingredientes. Claro que são. Claro que é. Mas aí tudo vai depender do qual é o processo. O que eu vou fazer? Qual é a receita que eu vou preparar? O tomate é uma ótima. Até tenho esse exato exemplo no e-book. O tomate. Quanto mais maduro o tomate estiver, melhor é pra fazer um molho, por exemplo. Então, sabe quando você vai no final da feira, que é xepa, né? Que a gente chama. Que os feirantes estão vendendo a metade do preço. Ah, porque já tá tudo muito maduro. É aquilo que ele não vai conseguir mais guardar. Não vai conseguir vender depois. Então, essas frutas, verduras e legumes são ótimos pra quê? As frutas, pra gente fazer as geleias. Eu vou falar tudo isso na próxima live, tá? Mas o tomate, por exemplo. Quanto mais maduro, melhor pra fazer um molho. Pra eu fazer uma salada, aí eu prefiro um tomate mais firme, né? Não é verde, mas ele é mais firme. Por quê? Porque eu quero cortar e eu quero que aqueles pedaços fiquem inteiros na minha salada. Agora, se eu quero fazer um tomate frito, por exemplo, né? Tem os famosos tomates verdes fritos. Por que que eles são verdes e fritos? Porque quanto mais maduro, mais água ele vai liberar. Quanto mais verde, mais eu consigo fritar ele e ele ficar firme. Entendeu? Então, tudo depende. O ingrediente, quando você vai comprar, depende pra que fim que você vai usar, tá? Se eu for fazer uma geleia, eu prefiro sempre ter os meus ingredientes mais maduros. A banana, por exemplo. Quanto mais madura a banana tiver, melhor é pra eu fazer um bolo, pra eu fazer uma bananada, né? Quando ela tá começando a ficar bem escurinha, é a hora certa de eu fazer isso. Por quê? Porque ela tá com bastante açúcar, porque ela tá mega macia. Então, eu consigo fazer um preparo muito, utilizando uma quantidade de açúcar refinado ou cristal ou de cana, muito menor, porque a minha fruta já tem bastante açúcar. Tá? Agora, eu quero fazer um peixe com banana verde. Eu preciso comprar as bananas verdes. Então, tudo vai depender muito da receita que você vai fazer, tá? Isso eu sempre falo. Não existe ingrediente perfeito. Não existe a hora certa de você comprar. Tudo vai depender da receita que você vai fazer, tá bom? Higienização, que a gente tava falando agora há pouco, né? Para higienizar, somente a marca Thai pode. Na verdade, não é que é só a marca Thai. Na verdade, a água sanitária tem que ser pura pra poder higienizar os ingredientes. O que não pode é ter alvejante junto com a água sanitária, tá bom? Por quê? Porque o alvejante é prejudicial à saúde. A gente não pode colocar na nossa alimentação. Mas a água sanitária sendo pura, você pode usar pra fazer a limpeza, tá bom? Dos seus alimentos. Vinagre serve para higienizar? Serve. Na verdade, o vinagre, o que ele faz? Ele não mata os bichinhos, se tiver algum. Mas ele solta aquelas larvinhas das folhas, das verduras, não sei o quê. Tá bom? Ele consegue tirar a... Ele solta mesmo, tá? Mas não mata. O vinagre é bom porque o vinagre dá uma matada, o bicarbonato. Por isso que eu gosto de fazer a misturinha de vinagre e bicarbonato. E eu sempre tenho uma buchinha pra também dar uma bela lavada e escovada das minhas frutas e verduras. Verduras não, né? Mas uns legumes. Mas só que é aquilo. Nem todos os ingredientes precisam estar na geladeira. Vamos, ó. O melão, por exemplo, ó. Como que eu escolho o melão? Tá? Primeiro, quanto mais ranhuras eu tiver, mais doce eu sei que esse melão tá. Tá? O que que eu faço? Ó, aqui tá o cabinho. Certo? Ele tá sequinho já. Peraí, deixa eu pegar o foco desse cabinho aqui, ó. Tá vendo que ele já tá ficando seco? Esse melão já tá ficando bom pra consumo. E aqui, ó. Eu aperto aqui ao redor. Gente, não é apertar e amassar, tá bom? Mas, ó, se ele tá macio, esse aqui ainda tá um pouquinho verde. Quando ele fica macio, macio é, você aperta um pouquinho e o dedinho dá uma leve amassadinha, assim. Não amassada, né? Mas tá mais macio ao toque. Quando você faz isso, o melão está doce, pronto pra consumo. Se eu abrir esse melão agora, vai dar pra comer? Vai. Vai dar pra eu comer. Se eu abrir esse melão agora, vai dar pra eu consumir? Vai. Ele vai tá gostoso. Mas, ele vai tá um pouco aguado ainda. Então, o ideal é esperar mais um pouquinho, porque daí ele vai tá doce e aí sim eu vou ter um melão no seu melhor mundo, entendeu? Bem docinho, bem gostoso. Vamos lá às formas, dicas de armazenamento. Então, vamos lá. Nem todos os ingredientes precisam ser armazenados na geladeira. Na verdade, tem alguns que nem querem geladeira. Se você parar pra pensar, a batata, por exemplo. A batata lá não precisa de umidade. Na geladeira, a gente tem umidade também. Então, basta a gente parar pra pensar assim. Bom, essa batata, né? Ela quer umidade. O que acontece com a batata se eu deixá-la na água? Ela começa a brotar, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar ela fora da umidade. Como que eu faço isso? Deixando fora da geladeira. O ideal ainda é deixar ela fechadinha, tá? É igual a cenoura, todos os tubérculos. Uma vez a Dani Leite, do Comida Invisível, que inclusive é um Insta aqui, uma plataforma que eu super recomendo pra todo mundo. A gente tava falando sobre armazenar ingrediente. Ela falou pra mim uma coisa que é muito legal. Ela falou, Carol, se a gente observar na natureza a forma que esses ingredientes nascem, fica fácil a gente saber como eles devem ser armazenados, né? Como os tubérculos, as raízes. Tudo que fica embaixo da terra, prefere ficar onde? Num lugar fechado, né? E sem ser na geladeira. Num lugar seco, sem ser na geladeira. Então, ah, tem umas caixas, essas caixas de mercado, de fruta, sabe? Coloca nessa caixinha. Vai tá ótimo, vai durar mais ainda. Ah, não, não tenho. Tudo bem, mas deixa fora da geladeira. Então, pimentão, cenoura, batata, tudo isso é melhor ficar fora da geladeira. Tá bom? Ah, berinjela, cebola, alho, é sempre importante deixar fora da geladeira. Esses ingredientes preferem ficar na, na, na fruteira, tá? Então, nem todos precisam ficar na geladeira. Fora outra coisa que eu acho muito legal, que tem alguns ingredientes que liberam o ácido etílico. O que que esse ácido faz? Ele, quando liberado, ele madura todo mundo que tá ao redor mais rápido. Sabe aquela história que a nossa avó falava? Coloca a banana junto com a manga, pra manga madurar mais rápido. É exatamente isso. Quais são esses ingredientes? É, banana, abacate, cebola, maçã. São os ingredientes que liberam muito esse gás. Então, tudo que eu colocar perto desses ingredientes, dessas frutas, no caso, vão madurar mais rápido. Tá bom? Então, se eu deixar a banana do lado do, do abacate e da manga, vai tudo madurar mais rápido. Então, geralmente, deixa lá. Por isso que as fruteiras têm aqueles andares, né? Aquelas fruteiras de antigamente, têm os andarezinhos. Por quê? Porque assim eu coloco, em um andar eu coloco a banana, com as bananas, né? Bananas, geralmente, ocupam um bom lugar. Aí, no outro eu coloco as maçãs, no outro eu coloco os legumes. Então, assim, eu não preciso deixar tudo misturado. Eu deixo cada um num andar diferente, entendeu? Então, é meio que por aí. Essa dica é super valiosa, tá? E se você quiser o oposto, eu quero que madure mais rápido alguma coisa, pega lá o mamão e a banana, o mamão e a maçã, coloca num saco de pão, aquele de padaria mesmo. Coloca lá num saco de mercado, sacolinha de mercado, tanto faz. Coloca lá na sacolinha e deixa. De um dia pro outro. No máximo dois dias vai tá maduro, gente. Isso é batata, tá? A maçã deixa fora da geladeira também. A laranja também fica fora da geladeira, gente. Laranja, eu sempre deixo fora da geladeira, tá? Mas então, a laranja, se eu deixo a laranja do lado da banana, ela começa a mofar embaixo, tá bom? Por isso que tem que tomar cuidado com essas frutas específicas que soltam esse gazinho, que ela realmente madura muito mais rápido, tá bom? É isso, gente. Gente, não esqueçam que agora, dia 30, quinta-feira que vem, às 10 da manhã, vamos ter mais uma live da Maratona Casa Fiorentino, falando sobre conservas. Tá bom, meus amores? Gente, beijo pra vocês. Amo vocês. Muito obrigada pela companhia. E até quinta-feira que vem, com mais uma live bem legal da Maratona Casa Fiorentino. Beijo. E aí Obrigado.